Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2 e hoje na disciplina de matemática. Vamos lá? Hoje estaremos trabalhando figuras geométricas planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, trapézio e paralelogramo. E o que iremos debater nessa aula, professora? Iremos trabalhar essas figuras geométricas planas, o círculo, o quadrado, o retângulo, o trapézio e o paralelogramo, relacionando os seus lados, quantidade, posições, comprimento e vértice. E o que são, o que é tudo isso, professora? E aí eu trago aqui vários processos para que vocês compreendam, mas é preciso que vocês tenham muita atenção, muita escuta nesse momento. O que são as figuras geométricas planas? São superfícies fechadas por segmentos de retas. Observação, no mínimo três segmentos. Ou seja, o que três segmentos formam? Um triângulo. Uma reta aqui, a reta dois e a reta três. A gente forma um triângulo. E aqui eu trago um outro processo aqui, que é um retângulo, em forma de quadro. E aqui é uma figura geométrica plana, que é o retângulo, que tem quatro retas. Reta um, dois, três e quatro. Para que vocês comecem a compreender o que são figuras. E aí eu trago para vocês aqui as nossas figuras geométricas. Não que vocês não a conheçam. Claro, em algum momento da vida você estudou sobre elas, ou você tem contato com elas no seu dia a dia. Mas aí eu trago esse momento de revisão. Vamos lá? E aí, o nosso triângulo aí na cor amarela. Essa imagem do triângulo. A imagem do nosso retângulo na cor verde. A imagem do nosso trapézio na cor roxa. A imagem do círculo na cor marrom. A imagem do quadrado na cor lilás. E do paralelogramo na cor vermelha. E aí vocês entendem agora quais são as figuras planas que estamos trabalhando nesse momento. E como é que elas funcionam, né? Como é a sua configuração. Porque muitas vezes a gente sabe que aquela imagem é uma figura geométrica. Mas a gente não sabe o nome dela. E aí eu trago para vocês a figura geométrica do triângulo de uma forma maior, né? Mais clara e detalhando toda essa figura. E aí, olha só a nossa imagem do triângulo. Que é apresentando o que são vértices, lados e ângulos. Essas vértices, o que são? São os pontinhos, ou seja, cada cantinho dessa figura. São quantos? Um ponto A, B, C. Ou seja, um, dois, três. Três vértices, que são cada cantinho dessa figura. E quantos lados tem essa figura geométrica que é o triângulo? Ele tem três lados, três retas. Uma, duas, três. Vamos para a próxima figura. E aí eu trago para vocês mais uma figura geométrica que é o nosso retângulo. E aí apresentando para vocês quantas vértices tem esse retângulo. Que são os cantinhos dele. Tem quantos? Um, dois, três, quatro. E quantos lados tem o retângulo? Um, dois, três, quatro. E aí vamos para agora a figura do nosso trapézio. Essa imagem que vocês estão vendo aí roxa. E aí mais uma vez, quantas vértices tem esse trapézio? Ele tem quatro cantinhos ali. Um, dois, três, quatro. Esse lado, eles são iguais? Não. Mas ele tem quantos lados? Um, dois, três, quatro. Formado por quatro retas que formam esta imagem. E o círculo? O círculo é uma figura plana, sim. Mas de uma única reta que faz a sua circunferência. Ou seja, o círculo é uma imagem, uma figura geométrica formada por uma única reta que faz a composição da sua circunferência. E aí vamos para o nosso quadrado. Quantas vértices tem esse quadrado? Mais uma vez, quantos cantinhos aí tem o quadrado? Um, dois, três, quatro. Quantos lados ele tem? Ele é formado por quantas retas? Uma, duas, três, quatro. E aí o nosso paralelogramo. Mas essa imagem aí, apresentando para vocês que ele tem quatro vértices, que são quatro cantinhos aqui. E quantos lados? Quatro lados, que são formados por quatro linhas retas. E aí eu trago um desafio para vocês. Sabemos que figuras geométricas, como eu apresentei a vocês, são vistas no nosso dia a dia. Já nos relacionamos com ela no nosso dia. Já tivemos contato de alguma forma com ela. Mas eu trago essa observação agora para que você visualize na sua casa ou na aproximação da sua residência que tipo de figura geométrica plana que eu apresentei para vocês agora. Qual dessas figuras você tem contato no seu dia a dia? E aí eu peço que você faça esse desafio no seu caderno. E aí, identifique figuras planas que fazem parte do seu dia a dia e classifique-as de acordo com as figuras apresentadas. Qual é a figura que você tem contato na sua residência ou na aproximação da sua residência? Qual é o nome dessa figura? Desenha, faça o desenho dela e depois que você desenhar, quantos lados ela tem? Quantas vértices ela tem? Para que você comece a ter essa observação de uma forma mais crítica sobre a figura geométrica. Grata por sua atenção e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!